Cara, a minha opinião sobre racismo é essa, sabe, pra mim é idiotice pura das pessoas, é ridículo quando eu entro numa loja e as pessoas me julgam pela cor da minha pele, eu tô armado de ponto 40, sabe, policial, disposto a proteger todas as pessoas que estão ali, mas as pessoas me tratam e me julgam pela minha cor, pela cor da minha pele, então eu acho isso ridículo. E sempre eu tô recebendo notícias ou vendo informações sobre pessoas que foram destratadas, foram agredidas, foram humilhadas por conta da cor da pele, ô ridículo, idiota, eu preciso te dizer, cor da pele não define caráter não, ô burro, cor da pele não define caráter, honestidade, se a pessoa vai ou não vai roubar, quantas pessoas, né, negras que estão aí roubando e quantas pessoas brancas que estão aí roubando, sabe, o que eu mais fico indignado é de saber que outras pessoas julgam o livro pela capa, aqui mesmo no canal, quantas pessoas, quando eu estou ao vivo falando algum assunto sério, ou é, entram na live e saem rapidamente, porque ah, é um negro que tá falando, o que que esse cara pode me acrescentar, então um livro, é, perdão, um copo que já está cheio, ele não pode se encher mais, né, e se você chega um momento da sua vida que acha que não pode mais aprender ou que não vai aprender nada de útil com outra pessoa, com outro semelhante seu, isso quer dizer que você chegou a um nível de idiotização, você chegou no nível de burrice tal, que você despreza o conhecimento, porque você julga antecipadamente, isso é uma vergonha o nosso país, sabe, cara, bicho, eu fico indignado com as pessoas, com esse comportamento ridículo de serem racistas, de julgar você pela cor da sua pele, sabe, eu acho, eu acho interessante que quando eu chego num ambiente, eu procuro conversar, ser amistoso, falar com as pessoas, sorrir, né, o sorriso desarma as pessoas, quantas amizades, quantas pessoas a gente conversa durante o dia, um papo legal, porque a pessoa simplesmente sorriu, conversou e você foi amistoso e decidiu conversar com a pessoa e deu tudo certo naquele primeiro contato, mas infelizmente há pessoas idiotas, racistas, sabe, pessoas pessoas racistas, pessoas que julgam pela cor da pele, ignorantes que julgam pela cor da pele, sabe, quantas pessoas estão aí recebendo cargos públicos pela cor da pele, não pela inteligência, mas pela cor da pele, você sabia que até nos órgãos públicos, até nos governos, eu não vou dizer que o governo do presidente Bolsonaro seja diferente, mas quantas pessoas estão no governo por conta da cor da pele, por conta da cor da pele, quantas pessoas você ouve na internet por conta da cor da pele, porque você acha bonitinho, branquinho, ou galeguinho, ou loirinho, você acha bonitinho a pessoa, aí você vai ouvir aquela pessoa, pela cor da pele, seu racista safado, pela cor da pele, as pessoas estão julgando os discursos pela cor da pele, isso é vergonhoso, o nosso país não vai mudar, será que as pessoas nunca vão entender cor da pele, não define caráter, honestidade, vergonha na cara, não define nada, não define nada, essa é a minha opinião sobre racismo, e sempre que eu escuto, ouvi, escuto situações de pessoas que foram tratadas com violência por conta de racismo, isso dói em mim, eu fico indignado, Deus abençoe, aqui Alexandre Mendes, até o próximo vídeo, racista safado, Deus tenha misericórdia de você, seu cretino, sua cretina, racista sem vergonha, até o próximo vídeo, pessoal.